O Cadal Correria surge também com o propósito de dar a conhecer o trabalho que é feito nos grupos e nas coletividades que se dedicam ao atletismo. Esta é uma forma de dignificar e de valorizar o trabalho, o esforço e dedicação que diretores, atletas, treinadores fazem em prol da modalidade. Nesta primeira incursão decidimos visitar a Aro, a Escola de Atletismo Rosa Oliveira, uma coletividade que está sediada em Joana, no Conselho de Vila Nova Famalicão. A coletividade tem como principal rosto a atleta consagrada à fama licença Rosa Oliveira e tem o seu foco na formação. Composto por cerca de sete atletas, a coletividade está em funcionamento há cerca de seis anos, por isso decidimos dar-lhe a oportunidade de conhecer o trabalho que está a ser feito nesta coletividade da Vila de Joana. Até começava a perguntar se a Aro está bem e recomenda-se. Está bem e recomenda-se, é verdade. E eu acho que nós já temos muita gente, não está hoje de ficar toda a gente, nunca nos conseguimos encontrar todos, a não ser nas provas. E nem às vezes nem nas provas conseguimos estar reunidos todos. Nós estamos com volta de 60 crianças e aqui não estamos nem metade. 60 miúdos a trabalhar, isto é muita gente? É muita gente para poucos treinadores. Só sou eu, a Lucília, que cá nos está, porque está numa reunião, que é professora de Educação Física da escola, e o Ginho, que é o meu colega, porque entre nós três tentámos conciliar as nossas coisas e tentar frenar os miúdos. Mas parte de tudo, minha pessoa, a nível de treino, parte de tudo aqui da Rosa Oliveira. Olha, é fácil convencer os miúdos a adotar o atletismo quando há outras modalidades com mais visibilidade, por assim dizer? É sim, aparecem, mas alguns bem ficam. No desporto escolar, que é onde eu os procuro, eu vejo aqueles que têm talento e tento os trazer para o atletismo. Ao longo deste tempo, que balança é que faz da Aro? É sim, depois estamos com seis anos, um balanço muito positivo, porque temos três títulos no nível de treino, três de seis lugares a nível nacional coletivo de júniores, temos duas medalhas individual no corta-mato e na estrada, títulos a nível regional, não tem conta, e acho que estamos no meu caminho. Olha, portanto, para além da formação, tem sido possível aliar à formação o êxito desportivo, não é? Também acontece o sucesso que vai ter nas várias provas. Sim, eu acho que sim, é sim. É um bocado complicado para os miúdos tentar conciliar as duas coisas, mas eu acho que, se eles gostarem e se aplicarem, eu acho que é possível. Seis anos depois, valeu a pena? Para já valeu a pena e espero que continue, que seja daqui durante seis anos. E se eu conseguir tirar daqui, por 60 atletas, tirar um campeão, acho que ficava feliz. Estamos no mesmo caminho? Eu acho que sim, vamos andar, vamos ver. Olha, passaste por vários clubes, ou melhor, passaste por um clube da terra, que era da tua localidade, ingressaste na EARO, muitas diferenças? Bastante, porque os treinos também são diferentes, já são mais certos e desde que entrei para aqui sinto-me muito melhor. Qual é o teu objetivo em termos da modalidade? O meu objetivo depois é um título nacional. O Miguel tem sido uma das estrelas, por assim dizer, da companhia, mas há outras? Há outras a cintilar neste momento? Todos os membros do clube são estrelas. O vosso também faz muito trabalho com todos os atletas, o Miguel também ajuda, o Ginho, todos ajudam. A formação tem sido positiva? Tem sido positiva. Se pretende mais informações sobre a escola de atletismo Rosa Oliveira, siga o link de Facebook na descrição do vídeo. Se gostou deste vídeo, deixe um gosto ou partilhe o mesmo. Ajude e subscreva o canal Correrias. Boas corridas! Boa noite! Boa noite!